A venda hoje não é mais só consultiva, é empreendedora. Se você está no século XX, você está fazendo venda transacional, não estamos mais. Ninguém aqui está pensando em produto, estamos pensando naquilo que proporcionamos na vida do cliente. Vou contar uma história sobre imóveis. Eu aqui fui ver um apartamento. Quero comprar um apartamento, vou ver um apartamento, o corretor me recebe. Lá no Brasil, não vou dizer o nome dele, fatores éticos. Entrei no apartamento, a hora que eu piso assim, o cara fala assim, essa aqui é a sala. Olhei a sala, quando chegou na cozinha, o que ele falou? Esta aqui é a cozinha. Depois o banheiro, depois a varanda. Eu fico pensando, caramba, o cara não me fez uma pergunta, foi me mostrar uma unidade que supostamente ele precisava vender. Se ele me conhece, ele fala assim, senhor Marcelo, dá uma olhada nessa varanda. Integrada com essa sala, uma varanda gourmet. Imagina receber os amigos aqui, ainda mais brincar com o seu filho. Nessa unidade de poente, o pôr do sol aqui é um espetáculo. Vem a ver a cozinha agora, me coloca na cena. Entende de cliente, cria necessidade e vende. Quanto você conhece do seu cliente? O quanto você está disposto a fazer algo mais por ele, esforço extra? Eu compro o carro há 10 anos com o mesmo cara, o Mário. Não vai me perguntar que Mário, né? Não sei se vocês conhecem a piada. Olha lá, ela riu, sabe qual é. O Mário liga no final do ano para me dar parabéns. Eu faço aniversário dia 38 de dezembro. Aliás, quem quiser aqui pode me ligar. Né? Ele manda um champanhezinho para os clientes dele, diz ser os clientes especiais. E o Mário, a empresa paga isso aí que você manda, o brinde e tal, o champanhezinho? Ele falou, não, sou eu que pago. E eu, sério? Bom, muito obrigado. Eu tenho 100 clientes especiais, você está entre os meus 100 clientes especiais. Muito obrigado, eu nem troquei de carro esse ano, fico até mal. Você me mandando champanhezinho todo ano. Ele, não, Marcelo, é super importante para mim, eu cuido dos meus clientes e tal. Quanto você gasta? Ah, gasto X. Pô, é um bom dinheiro. Depois eu paro para pensar assim, o Mário é daqueles que praticam já intuitivamente a venda empreendedora. Fazer mais do que eu quero pago para fazer, para ter sucesso. Quer negociar mais? O que é que você tem de diferente? Primeiro criamos sintonia com os nossos clientes, com uma boa preparação, um aquecimento da conversa, saber o que dizer. Ou com os nossos potenciais vendedores de imóveis, que geram os produtos. Depois construímos interesse, a capacidade fantástica de produzir propostas de valor, motivar o cliente a comprar, fechar e reter. E aí é quem entrou os serviços, aí é quem entra a equipe, aí é quem entra o trabalho de mentoria, coordenadora, o diretor comercial com olhar estratégico. Vamos negociar? Vamos ter três coisas essencialmente. Primeiro a sua capacidade de conhecer, de autoconhecimento, a sua capacidade de conhecer o que te cerca, competências, virtudes, aí eu trago aqui, né? Vamos filosofar um pouco, trazer aqui, né? É preciso para andar um quilômetro, é preciso dar um primeiro passo, é preciso, não sei quantos músculos eu tenho nessa perna, mas sei que eu preciso de todos eles para dar um passo. Você precisa ter uma capacidade fantástica de reconhecer seus talentos e habilidades. Então, aqui vamos pensar um pouco como Sócrates. Qual é o seu eu superior para poder fazer coisas maiores, para se lançar, para arriscar, para não ficar entre os que explicam? O Tejom, uma vez, que é um grande amigo meu, palestrante brasileiro, fala assim, só existem dois tipos de vendedores, uns que vendem para fora e outros que vendem para dentro, explicando para o chefe por que não dá para vender, mas vendem. Estão o tempo inteiro vendendo. Esse é o teu eu? Não, não pode ser. Aí entra uma outra coisa, né? A arte da guerra, quem leu sabe que se não deu pela frente, tem que ir pelos flancos. É preciso ter um plano A, plano B e plano C, numa negociação também. Música 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 Legenda Adriana Zanotto